Muito bem, meus amigos, a guerra dessas eleições de 2022 já começou e o chumbo é grosso, é uma ofensiva pesada, tanto petistas como bolsonaristas e o Centrão também já estão se mobilizando para tentar destruir a candidatura de Sérgio Moro. Dessa vez é uma ofensiva combinada da Procuradoria-Geral da República, do poste de Jair Bolsonaro, o procurador Augusto Aras, que nunca apresentou nenhuma denúncia contra o presidente da República, mas é utilizado ali como um agente de perseguição política aos opositores do presidente e também na Câmara dos Deputados, os bolsonaristas vão ter o auxílio do PT e do Centrão para uma CPI que muito provavelmente vai sair, parece que já teve o aval do presidente da Câmara, Arthur Lira, que também está nessa operação e que busca desgastar o máximo possível a imagem de Sérgio Moro. Vamos falar sobre tudo isso logo depois, claro, que você coletar as assinaturas necessárias de determinar o período de investigação no botão de se inscrever no canal, no sininho para receber as notificações e lembrar que tem também aí já o Manual de Debate Político, você que quiser comprar o link está aí na descrição. Bom, vamos lá. Sobre o que o Sérgio Moro vai ser, já foi, está sendo investigado? Existe um advogado chamado Tacla Duran, é um advogado que foi investigado e a suspeita é de que ele tenha recebido alguns milhões de reais para trabalhar no Departamento de Operações Estruturadas da Odebrecht, o famoso Departamento de Propina. Quem ordenou ali as investigações contra o Tacla Duran foi o Sérgio Moro e o Tacla Duran, que está aí, acho que está até hoje, ele está aí foragido, está em outros países, você teve um pedido de prisão preventiva decretado contra ele, ele não foi preso porque ele não estava no Brasil e acho que até hoje ele não está no Brasil e segue aí em outros países, porque se pisar aqui, já sabe que o negócio vai ficar feio para cima dele. Cadê? Cadê o tal diabão? Mas de todo modo, o Tacla Duran é esse advogado, então, que foi investigado pela Lava Jato, com suspeita de receber milhões de reais por trabalhar no Departamento de Propina da Odebrecht e ele acusa um advogado de ter oferecido um acordo de delação premiada ou de ter oferecido uma ponte com o então juiz Sérgio Moro para que o então juiz Sérgio Moro oferecesse um acordo benéfico de delação premiada e, em troca, o Tacla Duran pagaria 4 milhões de reais. Essa foi uma denúncia muito grave do advogado Tacla Duran contra o então juiz Sérgio Moro e o que aconteceu foi aberto, uma investigação, o Ministério Público investigou, o Sérgio Moro investigou essa acusação do Tacla Duran e não encontrou nada. A acusação foi arquivada justamente porque a investigação foi arquivada, a pedido do próprio Ministério Público, justamente por não ter nenhum elemento que provasse que o Sérgio Moro tinha pedido, via um advogado amigo dele, 4 milhões de reais para oferecer um acordo de delação premiada. Bom, até aí, tudo bem, foi feita uma acusação, teve investigação, a investigação não resultou em nada, provou, aliás, a inocência do Sérgio Moro e aí o que aconteceu? O Sérgio Moro aceitou o cargo para ser ministro da Justiça do governo de Jair Bolsonaro e quando teve o seu rompimento, quando Bolsonaro exigiu nomear o diretor da PF, exigiu blindagem, né? Aí eu falei, não, agora não posso ficar mais. Agora é ser uma escolha entre ser alvo de ataques do grupo dele ou ser cúmplice dele. Eu prefiro ser alvo. Para contra os seus próprios escândalos e os escândalos dos próprios filhos, Moro saiu do governo e assim que o Moro saiu do governo, assim, no momento em que o Moro saiu do governo, você nem esperou, assim, esfriar o assunto, a situação, o Procurador-Geral da República, inimigo declarado da Operação Lava Jato, Augusto Aras, determinou que aquele inquérito que havia sido arquivado fosse reaberto. Ou seja, já teve uma investigação, a investigação já concluiu que não existe nenhuma prova daquilo que foi a acusação do TACLA DURAN, mas só porque o Moro saiu do governo, como retaliação, o Procurador-Geral da República reabriu essa investigação. E o que está acontecendo agora, nesse exato momento? Está tendo uma articulação para que o PT apresente, acho que é o deputado Paulo Teixeira, o mesmo que foi o relator da PEC da Vingança, que foi a aliança entre os petistas e os bolsonaristas, para aumentar o número de nomeações políticas, aumentar o número de nomeações do Congresso e do Planalto no Conselho Nacional do Ministério Público, para perseguir os procuradores e promotores que combatem crimes de colarinho branco. Muito bem, este mesmo relator deve apresentar um pedido de CPI para investigar essa acusação do TACLA DURAN, que já foi arquivada. E o presidente da Câmara, Arthur Lira, já sinalizou que deve sim autorizar, que deve abrir essa CPI. Bom, contando os deputados da esquerda, que são 140, mais um centrão, que já são ali, sei lá, uns 200, mais ali os bolsonaristas, assim, mais lambibota ali do Bolsonaro, que já são mais uns 30, 40, já dá o número mais do que necessário para você iniciar uma CPI. São 171 assinaturas, salvo engano, para você fazer um pedido de CPI, e o presidente da Câmara, ou o presidente do Senado, é obrigado a abrir a CPI assim que aquelas assinaturas são coletadas. Mas o Arthur Lira já sinalizou que vai abrir a CPI de bom grado, que não vai sentar em cima, como o Pacheco fez, da CPI da pandemia, e exigir que os parlamentares entrem no Supremo para que seu direito seja garantido. Não, ele já está sinalizando que topa, que está dentro, e que, inclusive, os deputados do PP vão assinar. Agora, veja só que irônico, né? Os petistas e os bolsonaristas vivem dizendo, né, que a terceira via não tem chance, que o Sérgio Moro não tem chance, que vai ser Lula contra Bolsonaro, né, os lulistas colocando como se o Lula fosse o único capaz de derrotar o Bolsonaro, o Bolsonaro se colocando, né, como a única opção viável para derrotar o Lula. Eles se desprezam, né, eles subestimam, mas parece que, no fundo, eles têm medo. Você de covarde! Porque, por que diabos, em ano eleitoral, Congresso Nacional, com o apoio do governo, né, o governo que, aliás, deveria estar preocupado com infração, com desemprego, com miséria, com pobreza, com escândalo de corrupção, com orçamento secreto, enfim, com vários outros problemas que o governo tem, vai gastar esforços, energia, mobilizar uma base parlamentar gigantesca e também a própria Procuradoria-Geral da República para investigar um caso que já foi investigado e arquivado contra um cara que é pré-candidato à presidência da República e em ano eleitoral a abertura dessa CPI, né, e da investigação da PGR. Não é um negócio muito... Mas, peraí, ele não tem chance, mas vamos mobilizar toda a máquina que a gente tem aqui para desgastar o máximo possível, quem sabe conseguir alguma decisão judicial contra o Sérgio Moro, enfim. A mobilização é muito grande para quem acha que Terceira Via não tem chance nenhuma, né, eles sabem, eles veem pesquisa, assim como a gente, eles sabem que o Moro é o único capaz de tirar o Bolsonaro do segundo turno e tirando o Bolsonaro do segundo turno, é ele que vence o Lula, né, Bolsonaro indo para o segundo turno com o Lula, quem vence é o Lula, né, Moro indo para o segundo turno com o Bolsonaro, quem vence é o Moro, Moro indo para o segundo turno com o Lula, quem vence é o Moro, e eles sabem disso, eles sabem que é um candidato que tem um potencial de voto muito maior do que o Lula e que o Bolsonaro, não tem o mesmo teto de impopularidade que o Lula e que o Bolsonaro tem, né, para o cidadão médio, o cidadão médio tem uma rejeição ao Lula, o cidadão médio tem uma rejeição ao Bolsonaro, o que está de fora da bolha política, na bolha política você tem uma bolha política lulista que é contra o Moro e que é contra o Bolsonaro, você tem uma bolha política bolsonarista que é contra o Moro, que é contra o Lula, mas do cidadão médio, né, do dia a dia que não discute política, muitos dos que votam no Bolsonaro, né, para impedir que o Lula volte, votariam tranquilamente no Sérgio Moro, e muitos dos que votam no próprio Lula também votariam tranquilamente no Sérgio Moro, se, né, o Moro se comprometer com uma agenda econômica de retomada de emprego, de crescimento, acho que boa parte dos eleitores do Lula está preocupado com a economia, né, está preocupado com o desastre econômico do governo Bolsonaro e como a gente vai fazer para retomar esse crescimento, né, então, para falar a língua, né, do eleitor do Lula, precisa falar com muita simplicidade, com muita clareza, como é que a gente vai combater a fome, como é que a gente vai combater a miséria, como é que a gente vai retomar o emprego e a renda, né, então, um programa com uma rede de assistência social robusta, ao mesmo tempo, um programa de retomada de empregos também, né, mas tudo isso, né, para mostrar o como eles estão se sentindo ameaçados e o quanto vai ser difícil essa campanha, o quanto vai ser difícil esse ano de 2022. Ministro do Supremo falando abertamente contra a pré-candata à presidência da República, um negócio assim, a gente está no Brasil que a gente se acostumou com o absurdo, né, mas é bizarro, primeiro, o ministro do Supremo se manifestar fora dos autos, segundo, né, ele dá uma entrevista, terceiro, ele dá uma entrevista e falar contra um pré-candado à presidência da República, ou seja, se posicionar politicamente sendo membro do Poder Judiciário, eu não estou falando aqui de uma, duas, três pessoas, não, estou falando de dezenas e dezenas de magistrados que se posicionam politicamente, principalmente de cortes superiores, que aí eles não estão sujeitos às sanções do CNJ, às sanções com base na lei orgânica da magistratura, né, mas enfim, tudo isso, né, para mostrar para vocês como esse jogo vai ser pesado, o quanto esse jogo vai ser pesado e o quanto a gente vai precisar de cada um de vocês para mobilizar, para fazer a linha de ataque, para fazer a linha de defesa, enfim, vai ser uma campanha suja, vai ser uma campanha jogo baixo, né, de você reabrir investigação que já teve conclusão pela inocência do acusado, de mobilizar a Câmara para isso, de mobilizar o Palácio do Planalto, de mobilizar uma máquina de produção de notícias falsas, e é por isso que a ajuda de cada um de vocês é fundamental para que a terceira via não seja inviabilizada pela máquina, né, por conluios de corruptos, que ela não seja inviabilizada por alianças espúrias ali de ministros de cortes superiores, com o presidente da república, com o próprio Lula, o interesse dos lulistas é Bolsonaro forte para ir para o segundo turno, e o interesse dos bolsonaristas é Lula forte para ir para o segundo turno, porque um acha, né, um, aliás, tem certeza que derrota o outro, e o que nós temos certeza na terceira via é que o Sérgio Moro derrota ambos, e justamente por isso a gente tem que ser tão firme e incisivo nessa campanha de 2020, que está só começando, 2022, aliás, estou até doido, está só começando, a gente tem que ser O que é isso?